Música Iael Vallier e Daniel Goldstein são pais de seis filhos, todos homens. Uma bênção para famílias religiosas como esta que estamos visitando. O convívio entre eles é de uma proximidade e cumplicidade impressionantes. Inclusive desenvolveram juntos um projeto de músicas em hebraico e em inglês, onde eles ensinam as crianças a conhecerem a anatomia humana. São canções alegres onde os artistas que as compuseram são aqueles que conhecem bem a linguagem infantil-juvenil, seus próprios filhos. Os vizinhos, que também são familiares, foram convidados a estarem conosco. E numa família onde se respira a arte, fomos nós presenteados com um canto em coro e bem participativo e em hebraico, o que é claro enriquece o nosso programa e nos faz entrar mais na cultura e tradição de um povo milenar. Música Daniel nos conta um pouco da história da Jerusalém judaica, lugar onde foram construídos os dois templos, lugar também onde viveu o grande rei Davi. Música Mas houve um dia em que fomos expulsos e ficamos fora do nosso lar durante séculos. O que vivemos hoje é de fato um milagre. Voltamos para a nossa terra, estamos em casa. E a El completa, dizendo que também nesses tempos modernos, eles conseguem sentir a conexão de suas vidas com a história de Jerusalém. Porém, infelizmente, ainda nos sentimos inseguros. Mesmo estando em grande número, temos que nos defender. Ainda existem conflitos. Aqui nem sempre as pessoas são amigáveis. A tradição familiar vai passando de geração em geração. Por isso, eles possuem uma cultura milenar e uma fé fundamentada. Desde a fundação da comunidade judaica, recebemos ensinamentos. Temos responsabilidades para com o mundo. Não posso achar que o mundo e as pessoas têm sempre que me oferecer algo. Eu preciso viver concretamente a bondade e a justiça, a educação. Foi isso que eu aprendi no seio da família judaica. E a melhor forma de aprender é desde muito pequeno. Quando estamos em família, é isso que devemos passar aos nossos filhos. Quando se tem estas regras de forma estável e concreta dentro de você, se vai em frente, se expande. Daniel é americano e faz uma comparação entre as duas realidades. É muito comum em Efrat, nossa cidade, para os jovens que se crescem aqui e se casam, que querem viver aqui também. E eles não todos se movem... Aqui quer se viver para sempre. Passamos isso de geração em geração. Nos Estados Unidos, a família se separa. Vai cada um para um lado. Aqui não. Mesmo com toda a modernidade, isso permanece vivo em nós. Queremos viver e morrer em nossa terra. E a El diz que em Jerusalém as pessoas se preocupam umas com as outras. Se eu preciso de ajuda na rua, sei que eu irei encontrar socorro. Me sinto amada aqui. Me sinto vivendo numa grande família. É maravilhoso. O caçula da família nos deu um lindo testemunho de respeito e caridade. Eu tenho um amigo árabe. Brincamos juntos. A família desse meu amigo tem plantações de verdura e sempre dividem conosco. Neste momento, interrompe o pai orgulhoso da partilha do filho. Sim, e a El faz um pão delicioso. E nós também damos pão fresco para eles. Partilhamos aquilo que temos. Chegou a hora de nos despedirmos de tão boa companhia e levar vivo dentro de nós os conselhos que recebemos. Vida e fé devem caminhar juntos. Obrigada Daniel, obrigada Yael e crianças por nos ensinarem tanto. Eret Yisrael e Am Yisrael Eret Yisrael e Am Yisrael Amisrael Freit